Meus irmãos, vamos abordar um tema muito precioso, que na sexta-feira, conhecida como a sexta-feira do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa da sua crucificação, vamos trazer, baseado no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a visão do sofrimento do Messias. Deus, porque Isaías fala dele dizendo, olha a aparência dele, ele era como a raiz de uma terra seca, numa terra seca, ele apareceu como uma raiz, ele não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías diz dele, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado em trabalho e não fizemos dele caso algum. Ele era desprezado como alguém de quem as pessoas escondiam o seu rosto. Um homem de labor, um homem sofrido, essa é a descrição daquele que veio para levar sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, que não achou-se ninguém digno para abrir o livro que estava à direita de Deus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas, de repente, apareceu um, o Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados, e o céu todo cantou que somente ele era digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos. Mas o profeta Isaías continua falando sobre ele. O que ele levou sobre si? Este homem, este Jesus, que o mundo todo para, na sexta-feira, se lembrando do seu sofrimento, da sua crucificação, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tem tanto poder que, no nome dele, as pessoas podem alcançar saúde. Qual era a reputação que foi dada a ele? O profeta Isaías diz que a reputação é que Jesus era aflito, ferido de Deus e oprimido. Assim era a trajetória daquele que não teve pecado, mas se fez pecado por nós. E o preço que ele pagou? E o preço que foi tão alto? Foi o preço dos nossos pecados. O profeta Isaías escreveu 700 anos antes da vinda de Jesus. que ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, ele foi o ferido de Deus. Então, ele foi moído. Quando a Bíblia fala do jardim do Getsemane, é um lugar onde as azeitonas eram machucadas e eram moídas. Assim também o Senhor Jesus, como uma azeitona moída, foi moído pelas nossas transgressões, pela nossa rebeldia, pela nossa iniquidade, pelos nossos pecados. O castigo que pode trazer a paz ao mais perdido pecador caiu sobre ele. Ele recebeu em nosso lugar. Ele bebeu do cálice da ira de Deus. Oh, não há comparação da grandeza do amor de Deus. Porque nós não merecíamos nada. Ninguém era merecedor deste grande amor. O preço foi muito alto para que a nossa alma pudesse ser alcançada, pudesse ser purificada, pudesse ser vivificada. Isaías ainda diz, Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Imagine o Senhor Jesus depois dos açoites, coroa de espinho, esbofeteado, carregando o peso da cruz que não aguentou e caiu no caminho. Isso foi uma realidade. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Por mim, por você. Vamos pela fé, receber com alegria, esta justificação, esta imputação, este mérito que o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas o livro do profeta Isaías termina ele dizendo, o trabalho da alma do justo, este que padeceu tanto, ele verá e ficará satisfeito. O Senhor Jesus antes de morrer já estava contemplando que com a sua morte se levantaria milhões e milhões, milhares e milhares, um número incontável, como as estrelas do céu que não se pode contar, como o grão de areia da praia do mar que não se pode numerar. assim seria a multidão que o sacrifício dele compraria para Deus. É por isso que Isaías disse, ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito, ficará pleno, ficará contente, terá completude pelo seu trabalho. porque a muito justificará, porque levará sobre si a iniquidade deles, porque derramou a sua alma. Jesus derramou o seu sangue como uma libação, uma oferta de libação, de um líquido derramado, e levou sobre si o pecados e muitos. Que você possa estar crendo nesta palavra e celebrando e dizendo, eu sou um dos tais. Foi por mim que Jesus veio. Eu sou o participante deste amor. Eu desfruto de paz com Deus pelo sofrimento do Senhor Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição. Tome posse disso, porque quem pela fé tomar posse disso, desfrutará do reino da glória e não irá para a perdição eterna. Eu vou te dizer uma verdade findando essa reflexão. Como agradecer a grandeza desse amor, sendo que nós nunca fomos merecedores de nada. Como agradecer este amor tão sublime, tão profundo, tão insondável. Mas eu quero te dizer que por toda a eternidade, nós que pertencemos a Cristo, estaremos cantando no céu em gratidão a Ele, servindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus e o adorando por toda a eternidade. Quando passar bilhões e bilhões de anos, nós acharemos que não passou nada, porque esse amor não tem fim. A gratidão pelo preço que o Senhor Jesus pagou por nós será um agradecimento sempre de eternidade a eternidade da parte de nós, servos do Senhor. Deus abençoe a sua vida poderosamente, que assistiu e ouviu essa reflexão. E compartilhe com o maior número de pessoas que você acredita que precise ouvir essa palavra. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.